Anunciação de Maria Essa passagem é uma narrativa bíblica encontrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Ela descreve o momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberá e dará à luz o Filho de Deus, Jesus. Aqui está uma explicação detalhada. A história se passa na cidade de Nazaré, na região da Galiléia, durante o sexto mês. A Galiléia era uma província no norte de Israel. O anjo Gabriel é o mensageiro enviado por Deus para anunciar a boa nova a Maria. Maria é uma jovem virgem prometida em casamento a José, descendente de Davi. A visita do anjo Gabriel No sexto mês, o anjo Gabriel é enviado por Deus a Nazaré para falar com Maria. Gabriel a saúda com as palavras. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Reação de Maria Maria fica perturbada e começa a refletir sobre o significado da saudação. O anjo conforta Maria, dizendo para não ter medo, pois ela encontrou graça diante de Deus. A anunciação O anjo revela que Maria conceberá e dará à luz um filho chamado Jesus. Jesus será grande, chamado Filho do Altíssimo e receberá o trono de Davi. Seu reinado será eterno sobre os descendentes de Jacó. A pergunta de Maria Maria, surpresa, pergunta ao anjo como isso seria possível, pois ela não conhece homem algum. Explicação do anjo O anjo explica que o Espírito Santo virá sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. O Filho que nascerá será chamado Santo, Filho de Deus. Exemplo de Isabel O anjo menciona que Isabel, parenta de Maria, mesmo estando em idade avançada e considerada estéreo, concebeu um filho. Isso serve como um sinal do poder divino. A resposta de Maria Maria aceita a mensagem do anjo com fé, dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Conclusão O anjo retira-se após a aceitação de Maria, indicando a conclusão desse evento sobrenatural. Essa passagem é crucial no cristianismo, pois marca o início da história do nascimento de Jesus, o Salvador, e destaca a humildade e a aceitação de Maria ao plano divino. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra Tia Alessandra Tia Alessandra Tia Alessandra